Pessoal, veja só, antes de tudo, seja muito bem-vindo aqui no canal Aposto do Brasil, um dos melhores canais do YouTube e vamos lá Tratar sobre o bônus dentro da Sporting Bad, tá certo? Veja só, o rapaz ele mandou aqui um... fala irmão, tranquilo, eu disse opa, ele me mandou uma imagem e me fez uma seguinte pergunta Eu tô nessa promoção, você sabe me dizer quais time de cor jogo pra poder conseguir sacar? Eu fiz um depósito de R$100 e ganhei mais R$100, tô com R$200, porém eu fiz algumas apostas e acabei perdendo Aí ele manda aqui o printzinho aqui do R$186, beleza, ele diz assim, tô com esse valor, se você puder me ajudar Como apostar, eu ganho, eu te dou uma grana conforme de... vamos dizer que com reconhecimento de agradecimento, tipo isso Vai me dar uma grana de agradecimento, devido ter ajudado o cara, beleza? Só que galera, eu não faço isso, até porque no nosso canal aqui no YouTube tem vídeo explicando tudo a respeito dessa situação do bônus Vamos lá, primeiro passo, quando você coloca ou deposita alguma grana dentro da Sporting Bad, se você tiver na regra com o código A e receber o bônus Você vai receber o bônus tranquilo, de 20, 40, de 30, 60, de 40, 80, 50% Mano, o que você colocar, você vai receber, se você colocar 100, você vai ganhar 100, que foi o caso dele Beleza, cara, se tu não conhece como funciona o bônus, desista, tá certo? Agora, se tu conhece como funciona o bônus, beleza Algumas pessoas têm algum receio com o bônus dentro da plataforma Já eu vejo como um saldo positivo, dá de fazer o dinheiro Porém, para você que não tem conhecimento do bônus, não sabe como funciona Ou é apressado para sacar, então desista, tá certo? Não compensa Para você que não tem conhecimento Eu estou dizendo que, para quem tem conhecimento, o bônus é legal Tem muita gente aí que tem conhecimento e chora para ter essa oportunidade de ter o bônus, certo? Você só vai conseguir ter o bônus Você que já é um pouco profissional dentro da área Com muito tempo, se você não depositar, por exemplo, dormir sem depositar dentro da plataforma Você consegue ter o bônus, tá certo? Já se você tiver a primeira vez que criou a conta, na hora que deposita Você consegue ali o bônus Galera, eu digo porque que a galera chora para ter o bônus O bônus, ele de certa forma, se tu tiver um bom conhecimento, tu vai saber utilizar ele Só que tem regra Como funciona essa regra? É tão certo que, tipo, se você coloca 20 Eu não estou lembrado agora o de 100, né? Mas se você coloca 20 Você tem que fazer 130 Por aí Ou é 140 Tá certo? É 130 Entendeu? É 130 para você fazer ali Se eu não me engano Esses 130 com 40 reais Se você colocar 20 Você vai ganhar mais 20 Você tem que fazer 120 Se eu não me engano É isso É por aí Entendeu? Então vai sempre, tipo, quanto mais valor Mais É Para poder você sacar Você tem que tentar alcançar aquele valor que eles lhe deram Lembrando Que não é só alcançar o valor Existe uma regra Certo? Dentro Dessa Dessa Dentro dessa caminhada aí Até chegar o certo valor que você tem que sacar Veja só Vamos abrir aqui E aí você vai ver lá Ó Código, bônus e tal É o requisito para liberar Aporte 600 Né? 600 reais E tal Restrição De probabilidade mínima de 1,70 Aplique a aposta Deve ser liquidadas Líquidas Antes que o bônus aspira Aspira Beleza Veja só É No caso aqui Né? Aposto 600 Ele não está falando para você Apostar todo o valor Quando ele diz isso É como se fosse um contrato Com um empresário Vai ter um bocado de pegadinha Então você joga aquele valor todo Por exemplo Ah, vou jogar os 600 reais Você perde Cabo Ô pai Morreu Maria Preá Entendeu? Então não tem como Né? É Embaixo ele diz assim Ó É aposta 590 Tal Em exposto Restrições De probabilidade Mínima de 1,70 Aplique Essas apostas Deve ser liquidadas Antes que o bônus aspira Beleza Veja só galera É Quando É Fala aposta o valor Não é para você apostar toda a sua banca Né? Não é para você apostar o valor que você quer Você consegue bater a sua meta Devagarinho Tipo Jogando ali Comendo pela Pela Beira Fazendo 50 Fazendo Entendeu? Quanto mais o certo você vai tendo Vai ter aqui Nessa mesma situação aqui Vai ter um Tipo uma linha Né? Com um espaço Vago Branco E com um espaço Preenchido verde Que no total É ali Aquele verde Que vai até chegar Na parte final Lá Você bateu A sua meta Veja só A outra regra Né? É Mínima Quando A Sporting Bet Ela fala que você deve jogar Qualquer valor aí Esse valor Ele muda Conforme o valor Do seu depósito Entendeu? É No caso que o rapaz Ele depositou 100 Então o valor mínimo É de 100 Ou de 1 e 70 Veja só Se ele jogar Acima Quer dizer Esse valor mínimo Ele também é um quebra-cabeço Né? Ele não é mínimo Entre nós Ele não é mínimo Nem pra baixo Nem mínimo pra cima Então você vai Vai ficar em neutro Né? A Sporting Bet Ela não esclarece isso Então Eu vou logo dizendo Pra você Que essa Tem que ser de 70 Pra baixo Tipo 70 1.69 1.50 1.40 Até 1.30 Esses valores São acreditados Naquela barrinha verde Caso você joga Tipo assim Ah Pode ser de 1.70 Pra cima 1.75 1.80 1.80 Esse valor Ele vai ser Acreditado na sua conta Porém A barrinha não anda Entendeu? Se você fizer isso Você vai perceber Que ela realmente Não anda Quando você joga Ali mesmo Jogando alto Por que galera? O que a Sporting Bet Quer É que você jogue Em cotações baixas Certo? Pra que aquela Aquela barrinha Ela não ande Ela vai andar Mas vai andar Bem lento Porque você vai ganhar Bem pouco Então tome muito cuidado Quando for fazer Aceitar o bônus Lembrando Que essa quantidade mínima Ela não é pra cima Ela é pra baixo Então é de 1.70 Pra baixo Entendeu? Se você jogar 1.75 Vai ser Acreditado o valor Na sua conta Porém A barrinha Que é pra você Bater lá O bônus Né? Você não bate Porque Não tá indo Conforme Eles estão dizendo Eles não falam Pra você Porque eles sabem Que eles querem Que gera essa dúvida Na sua cabeça Se não tiver alguém No Youtube Como Vocês vêem por aí Explicando Vocês nunca vão saber Então É Não me mande mensagem Né? Falando a respeito De bônus Tente procurar No Youtube Não precisa achar No meu canal Todos os canais Têm Certo? E é fácil Cara Antes de você Estar aceitando O bônus E fazendo Essas entradas Verifica as informações Correta Pesquisa a respeito Antes Pra depois Você tá aí Ou aceitando Ou desistindo Do bônus Tá certo galera? Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Se inscrever no canal Caso você não é inscrito E se você já é Nós estamos juntos Tchau 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 Obrigado.